Bem vindo ao canal. Os casos ufológicos estão repletos de objetos de vários formatos e cores, mas praticamente existem 4 formatos mais relatados entre as testemunhas. São eles os formatos de disco voadores clássicos, aqueles de dois pratos virados um contra o outro, esferas de vários tamanhos, cilíndricos ou charutos e o formato de bumerangue ou triangular. E foi esse último formato que sobrevoou a cidade Amarillo no Texas e foi registrado por uma testemunha em agosto de 2024. A testemunha que filmou foi o Sr. L. Miller, mas que não quer aparecer ou se expor publicamente. Ele explicou que era uma noite do dia 5 de agosto de 2024 e algo luminoso lhe chamou a atenção. Miller, que estava com equipamento de visão noturna e curioso com a luminosidade do objeto, focou o seu equipamento, conseguindo distinguir perfeitamente seu formato de bumerangue. Mas como sempre vem aquela história de ser uma tecnologia secreta dos próprios seres humanos ou então de outro país? Deixa eu colocar um ponto aqui. Se você tem um segredo tecnológico que ninguém possui, você iria fazer um teste de voo num país inimigo? Pô, para pra pensar, né meu? Voltando ao caso. Este vídeo faz lembrar o OVNI das luzes de Fênix, que ocorreu em março de 97. Claro que seu formato é igual, mas em tamanho ele é muito pequeno. Então, vou deixar o vídeo rolar aqui, valeu? OVNI das luzes de Fênix Este registro tem uma excelente qualidade ótica, o que me faz pensar um pouco e perguntar, Por que será que eles estão se deixando ver? Qual o interesse nisso? Será que estão nos preparando para um possível contato real em breve? Seja como for, o Sr. Miller, ao avistar o OVNI que só lhe chamou atenção por conta da sua luminosidade, pois ele era totalmente silencioso, utilizou de um equipamento de visão noturna e deu um zoom nos mostrando a realidade que várias testemunhas já relataram, mas sempre foram ignoradas sobre o que viram. Este vídeo está marcando uma nova fase de avistamento sobre OVNI, dando mais clareza e riqueza de detalhes que não tínhamos antes. Mas e você, o que acha do vídeo do Sr. Miller? Deixe seu comentário e encha de likes e muito obrigado por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, se inscreva e deixe o like e não se esqueça de ativar o sininho. E eu agradeço mais uma vez e valeu! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí